Empurra amor, vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor, vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Que bom o rapa é forte, desse jeito eu vou que Que bom o rapa é forte, desse jeito eu vou que E aí, doida de papucaia, ela dança aquela que a aspirante amava A jereca é dela, ela dá pra quem quiser A jereca é dela, de novo, entendeu, entendeu Oi, se tua filha é de barra, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de barra, deixa ela fazer o que bem quer A jereca é dela, ela dá pra quem quiser A jereca é dela, ela dá pra quem quiser A cada dia da semana com o namorado eu tô Vivendo uma puta ria, desse jeito eu vou que Que bom o rapa é forte, que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vem amor, vem amor, vem amor Vem amor, vem amor, bota amor, bota amor, empurra amor Vem amor, bota amor, empurra amor Se tua filha é de barra, deixa ela fazer o que bem quer A jereca é dela, ela dá pra quem quiser A jereca é dela, de novo, entendeu, entendeu Oi, se tua filha é de barra, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de barra, deixa ela fazer o que bem quer A jereca é dela, ela dá pra quem quiser A jereca é dela, ela dá pra quem quiser